Bom dia, povo de Deus. Eu venho deixar uma palavra que Deus conseguiu no meu coração para me estar falando para aqueles que se encontram num caminho fraco, num caminho perdido. Mas a única força que a gente necessita é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus vem dizendo que no mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo. O ânimo é o quê? Para a gente adorar e seguir ao Senhor, Salvador Jesus Cristo. Eu vou deixar esse lindo louvor para aqueles que se encontram desse jeito, para não desistir do objetivo. Assim. Se você já pensou em desistir, Tenha fé que não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, Pois o crente até mesmo chorando, ele canta porque... Se chorar, chora nos pés do Senhor, Em Jesus, com o seu consolador, Teu sofrer, uma noite até pode durar, Mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz, Se o espinho fere em os meus pés, Eu vou descansar nos braços de Jesus. Amém.